Ae Felipe, vai pagar a janta hein Não, já tinha morrido pra ele alguém Passou, passou, passou Ninguém sabe, olha ali onde tá plantada Você tem smoke, você tem smoke Eu sei, eu sei Ah, você tá zoando Mentira Foca o D'Souza, vai, vai, vai Vai, velho Deus, eu smokei muito mal, tio, meu Deus Eu quero o kit da ITC e o cozinho